oi galera tudo bem com vocês é galera também que as fonturas um título tatu zinho galera fala que eu não sou tem um tatu vou soltar um hoje um pé bem vou tá mostrando pra vocês aí poder se ele não mata a liga soltar ele se deus quiser o tempo vai tá cantão já não é pequenininho a cap que não é é grandinho se bestar tempo caçador que perdoa não eu vou perdoar ele e bora que bora é só você tá aí oi galera vou dar um pausa aqui quando chega lá no mato que for soltar ele começa a gravar pra vocês beleza o cachorro aí então pelo dia ali já vou deixar o cachorro de um treino também né galera mas não morder nem vou amarrar os cachorros vou deixar ele andar no mato eu solto aí certo mesmo deixar ele entrar no buraco né galera mas se não o cachorro mata ele esse bocão aqui dá uma bocada tchau obrigado né mas para que bora galera é nóis galera vou tá mostrando pra vocês aí beleza aí galera quero tá fazendo a soltura aí do tatu zinho em pé daí e vou tá soltando ele galera embora que bora segura o cachorro galera e aí galera pichinha ele não quer andar galera ele tá aí cavando quem gueira e aí galera pichinha ele não quer andar galera ele tá aí cavando quem gueira vai que ele é a per terra né pichinha ele algum dura 5 e aí e aí e aí e aí e aí e aí 4 e lá meio o cachorro daí se 22 001 bro gelé olha galera e aí4 2000 lá porque ela só não tem trampo aí achando seu like é compartilha esse vídeo aí galera hoje é dia 28 aí galera se eu não me engano 28 aí a estrutura e aí galera segurando certinho para não machucar o bichinho né então pequenininho galera assim que é o fio tinha sim tá mamando ainda mas não cuida sozinho se você não pode aqui é chegar lá eu mostro você beleza obrigado aí galera tá fazer a soltura aqui o tatuza em pedra aqui é um machinho é o seu passado todo aqui está mostrando bem pra vocês aí a soltura que aí tá tremendo bichinho então é fácil a estrutura aí galera você vê se eu tô mentindo não sei o que vai atirar depois buraco grandão bichinho forte aí ó o macho caqueta vai trabalhar gravar sozinho é o machudo vou tá soltando aí galera vai achando seu like aí galera seu joinha compartilha esse vídeo e bora pegar 5 mil inscritos em galera quero muito like nesse vídeo aqui é muito like cachorro aí galera e aí ó e bora que bora galera oi a 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